Outro nome, Thares, que tem sido bastante comentado hoje é do presidente Bolsonaro. Vou explicar por quê. A coluna painel da Folha traz uma apuração, digamos assim, curiosa sobre Bolsonaro. Ele conversou com o vice-presidente eleito Alckmin e disse que Alckmin deveria ter sido o seu vice, o vice de Bolsonaro. No encontro que teve com Alckmin na semana passada, o presidente disse isso. A fala se deu na mesma conversa no Palácio do Planalto em que Bolsonaro pediu a Alckmin para livrar o Brasil do comunismo. Quem trouxe essa apuração também foi a Folha. O comentário de Bolsonaro foi feito em tom de brincadeira, segundo Alckmin, relatou a alguns interlocutores. Durante a disputa eleitoral, a campanha do presidente reproduziu vídeos antigos em que Alckmin criticava Lula para atingir o adversário na época. Os dois eram adversários políticos. O vice de Bolsonaro foi o general Braga Neto. E aí? E essa dupla? Se ele achasse mesmo que o vice dele devia ser o Alckmin, ele escolhesse o Alckmin. Ele escolheu o militar. Por quê? Porque ele queria botar a possibilidade de golpe no ar. E essa fala dele para o Alckmin também tem esse objetivo. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, de repente, Alckmin, você que devia ser o presidente, de repente, você pode acabar com o comunismo, um comunismo que não existe há muito tempo. Eu não sei de comunismo, não conheço nenhum país comunista. Então, e não há mais comunistas como houve na década de 60, até a década de 60 e 70. Aliás, houve comunistas no Brasil, muito por causa da repressão militar. A repressão não permitiu que os jovens se manifestassem. E boa parte desses jovens buscaram a luta armada, por falta de espaço para participar da política. Então, a melhor remédio que pode haver contra radicalismos é democracia. E o Bolsonaro está tentando ver, se joga na divisão, sempre numa perspectiva golpista. É o que ele está fazendo, mas eu acho que não está dando muito certo para ele. Ô Thales, vou trazer uma apuração agora da Mônica Bergamo. Vamos juntos agora.